Um sol para cada cidadão. É assim que tem sido nos últimos dias em Goiânia. Mas é bom se preparar porque até a próxima semana o calor vai predominar. Por isso, usar protetor solar é essencial. Com certeza. Essa é uma época do ano em que o índice de radiação ultravioleta é muito alto. Então esse calor com certeza faz mal à pele. Tanto em termos de manchas, de envelhecimento precoce e também de risco de câncer de pele. A Ludmilla segue uma rotina de cuidados com a pele para se proteger do sol e evitar futuras surpresas. O protetor solar, além do envelhecimento da pele, ele previne que a gente tenha câncer de pele, que a gente venha a ter outros problemas no futuro que podem ser prevenidos agora enquanto a gente é jovem. A dermatologista lembra que o mercado oferece vários tipos de filtro solar que se adequam a diversos tipos de pele. Porém, o recomendado é usar protetores com fator solar acima de 50. É importante que você procure, se você tem uma pele seca, você deve usar um protetor adequado para a pele seca, se a pele é oleosa adequada ao seu tipo de pele e sempre com orientação, para que você escolha um que vai dar certo. Como usa maquiagem diariamente no trabalho, Ludmilla optou pelos protetores com cor de base, que protegem da mesma forma que os neutros. Eu acordo, faço o meu skin care e logo após eu passo o protetor solar. Eu opto pelo com cor, porque assim ele já funciona como base e depois eu faço o restante da maquiagem. E durante o dia, quando eu percebo que ele vai acabando e ele mais ou menos umas 6 horas, que é o tempo máximo de duração, eu faço a reaplicação e faço novamente a maquiagem. Até domingo, Goiânia e cidades do interior devem enfrentar temperaturas na casa dos 35 graus. E a orientação é ingerir muita água e reaplicar o filtro solar com frequência. A recomendação geral é que se utilize o filtro solar 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e no meio da tarde. Para quem está em exposição direta ao sol, seja quem trabalha no sol, está fazendo esporte ou até uma recreação no sol, repetir o filtro solar a cada 2 horas. Essa é a recomendação. A recomendação.